Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nascimento de Jesus é o verdadeiro Natal, e para que ele seja uma realidade nas nossas vidas, os seus princípios, valores, amor ao próximo, precisa fluir, nascer também no nosso coração. Por isso, eu venho aqui, desejar a todos os norte-rio-grandenses, todas as famílias, todos os amigos, todos os trabalhadores, um ótimo Natal, que o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença do menino Jesus, possa ser real em nossas vidas. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Legenda Adriana Zanotto